Fala galera, beleza? Tudo bem com vocês? Estamos iniciando mais um vídeo Você que ainda não é inscrito no canal Já acorda e se inscreve no canal Clica no sininho para receber notificações Se gostar do vídeo já deixe seu like Compartilhe o vídeo com os amigos E toca a vinheta É galera, Dia dos Pais foi semana passada Mas eu não deixaria de compartilhar com vocês O que eu ganhei no Dia dos Pais Um presentão que todo pai gostaria E gosta de ganhar, Dia dos Pais E todo homem gosta de ganhar Ferramenta Lógico, foi ideia da minha querida esposa Adriana Um beijo, meu amor E presente Dado pelos meus filhos O Enzão Sempre está me acompanhando Me acompanhou nas lojas lá em São Paulo Nas lojas das máquinas e ferramentas O Enzo Um abração e meu filho Enzo Muito obrigado E a Kiara, Stephanie, minha filha Um beijo, minha filha Muito obrigado aí pelo presentão que vocês me deram E eu vou mostrar para vocês Que presentasse eu ganhei Gostei demais, demais Eu creio que se fosse um de vocês Vocês iam gostar também Todo homem gosta de ganhar ferramenta Bom, eu amo Eu gosto de ganhar ferramentas Tanto que eu tenho uma porrada de ferramentas Que eu já ganhei no dia de aniversário Dia dos Pais E estou usando Sempre eu estou usando em alguma coisa Entendeu? Então Bora para o vídeo Aí pessoal Dá uma olhada na Ó 103 peças Da Bosch Profissional Aí Bosch Paga eu Meu chãozinho para Bosch aí Espero que esse vídeo chegue até eles Vou mostrar para vocês Mostrar para vocês Moletinha Moletinha Top Dá uma olhada Aí pessoal Dá uma olhada nessa riqueza Que top Dá uma olhada V1 103 peças Serra Copo Show de bola 1, 2, 3, 4 Serra Copa Suporte da Serra Copa Broca De vidia Para concreto Número 4 Número não 4 milímetros 5, 6, 8 e 10 milímetros Brocas para madeira De 3 milímetros Até 10 milímetros 3 4, 5, 6, 7, 8 10 E broca Para aço Broca de 1,5 Até 7 milímetros Aí vem Isso aqui para madeira também Quem mexe com marcenaria Conhece Quem mexe com marcenaria Conhece Esse tipo de Ferramenta Ó Ponteira aqui Ó As ponteirinhas Ó Fenda Philips Ó As ponteirinhas Soquete Ó Acho que isso aqui Você vai Esse suporte Que é para você usar Na Parafusadeira Ou furadeira Com Aquelas furadeiras Tipo parafusadeira Não Show de bola Demais A maleta Show de bola Gostei demais Demais Então vem São 103 E 3 peças Então você que trabalha Você que é robista Ou você que trabalha Com marcenaria Você que trabalha Com montagem de móveis Isso aqui ó Para quem monta móveis É excelente E Serviços gerais Do dia a dia Em casa Então Top demais Essa maleta Gostei demais Demais Apresentaço Dia dos pais É acertar Em cheio mesmo Gostei Amei Beleza Então fica a dica Aí ó Fica a dica Para os paisão Aí ó Para o Pai de família Namorado Né Recebi Ganha da namorada Aí ó No aniversário Show de bola Demais Demais Gostei muito Beleza galera Aí galera Esse foi o nosso vídeo de hoje Espero que vocês tenham gostado Um vídeo Curto Pequeno aí Mas Do coração E Um grande abraço a todos Fiquem todos com Deus Até o próximo vídeo Valeu